Fala galera, tudo de boa? Mais uma rapidinha de segunda aqui no canal, que é aquele vídeo na segunda-feira rapidinho, só pra te deixar estiloso, bem informado aí do que você pode estar usando no teu diadinho, beleza? Então se você curte conteúdo de moda e cuidado masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, o vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 looks que você pode usar pra ir pra academia. E aí, o melhor, eu não vou só falar quais são os looks, mas eu vou falar de onde eles são e o valor deles vão aparecer aí na tela, a etiqueta, pra você saber quanto custa mais ou menos, e aí você vai ver se cabe no teu orçamento, se não, se você tem que juntar um pouquinho mais de dinheiro, enfim. É isso, fica ligado e vamos lá. Primeiro look que eu quero mostrar aqui é um look bem estiloso, que é esse daqui com essa camiseta laranja. Essa camiseta, ela tem um detalhe cinza aqui, meio refletivo na manga, ela é uma camiseta com tecido sintético. Tem a galera que curte treinar com roupa de tecido sintético e tem a galera que não curte. No meu caso, eu não curto muito treinar com camiseta de tecido sintético. Eu gosto de treinar com short ou bermuda de tecido sintético, mas a camiseta, ela tem que ser de algodão, porque, não sei, tecido sintético, eu acho que ele deixa um cheiro ruim, pelo menos em mim, eu acho que não fica um cheiro legal, me sinto sufocado, quente, não gosto muito, então, eu não, é a minha preferência, mas isso não é uma regra. Então, por isso eu tô mostrando esse aqui, que é com tecido sintético. Se você curte, esse aqui ficou um estilo bem legal e aí eu coloquei essa bermuda branca, mas vamos lá. Essa bermuda branca aqui, eu coloquei mais pra vocês terem uma ideia de combinação de cores, mas eu não compraria essa aqui, que eu tô mostrando no vídeo, porque ela tá transparente. E aí, eu não acho que a academia seja legal pra você tá com short ali, transparente, ainda mais que branco, normalmente, quando molha, já fica transparente. Esse aqui, se ele tá transparente, sem molhar, imagina quando você começar a suar. Então, não indico comprar esse short, mas eu tô mostrando aqui pra vocês, pra vocês verem a palheta de cor, ou seja, você pode colocar essa camisa laranja com um short branco. Não esse, mas um outro, que não fique transparente. E o tênis que eu tô aí no dia é um tênis da Puma, é o Puma Extractor. Eu vou deixar o link dessas peças aqui, o que tiver na loja online, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. E aí, vamos lá. Segundo look, ainda com short branco, eu coloquei essa camiseta preta, eu achei ela bem legal, essa palheta de cor dela, o preto, o cinza, e tem umas frases ali, umas palavras com verde, verde fluorescente, e eu achei que ficou muito legal esse desenho ali, meio abstrato no meio. Curti bastante. Essa camiseta também era com tecido sintético, então a mesma pegada do anterior que eu falei. E aí, se liga como ficou legal. Ficou uma pegada mais puxando pro minimalista ali, por conta do preto, branco, tênis também, preto e branco, que era o tênis que eu levei no dia. Então todos eles vão estar com esse tênis aí, o Puma Extractor. E aí, se liga como ficou bem legal esse look. Eu gostei bastante dele. Esse aqui eu usaria com bastante frequência. Outro look que eu montei, esse aqui já é pra galera que curte treinar com camiseta sem manga e com short de moletom. Esse short cinza aí que tá aparecendo é um short de moletom e essa camiseta regata, regata não, essa aqui na verdade é uma camiseta sem manga. Ela é de tecido sintético também. E se liga como ficou legal também. O preto, do tênis, o cinza e o branco. Eu achei que ficou bem legal esse look aqui e é uma opção também pra você usar aí pra ir pra academia. A bermuda de moletom, galera, é uma bermuda muito confortável pra academia. Se você nunca usou, cara, experimenta um dia que você vai ver que ela é bem confortável ali. Você que já usou ou você que costuma usar a bermuda de moletom pra treinar, me conta aqui nos comentários o porquê que você usa, o que que você acha, se você já usou, se você nunca usou. Me dá a sua opinião aqui no primeiro comentário fixado. E aí, gente, eu tô deixando, como sempre eu tenho feito aqui nos últimos vídeos, eu tenho deixado o número de cada look aqui. Então, no final, vai aqui nos comentários e me diz qual desses looks aqui você mais gostou, qual que você usaria ou qual que você tem. E aí é só você colocar o número, né, que aí vai ficar mais fácil de você identificar e eu também na hora pra entender e te responder, beleza? Tipo, ah, gostei do 3 e do 4. Enfim, é isso. E aí, o último look que eu quero mostrar aqui é esse daqui que já é pra galera que curte treinar com calça. Eu confesso que, assim, eu não curto, não é que eu não curto muito. Aqui no Rio de Janeiro é muito calor, então pra você ir treinar com calça vai depender do dia. Tem o ar-condicionado na academia, mas, assim, às vezes o ar-condicionado não tá tão forte ao ponto de ir com uma calça. E aí, eu falei, bermuda? Falei, calma. Ah, enfim, é calça que eu quero dizer. E aí, essa aqui é bem legal. Ela é uma pegada mais slim fit, que é aquela que ajusta do joelho pra baixo. E aí, pra ela ficar bem justa ali na panturrilha, ela tem um zíper. E aí, gente, deixa eu fazer um parênteses aqui, pelo amor de Deus. Calça com zíper é pra usar o zíper fechado. Esse zíper não tem que ficar aberto ali, tipo uma boca de sino, não. Não é isso. A proposta dessas calças, tanto essas pra treinar, quanto calças pra usar mesmo no dia a dia, que tem zíper na barra, o objetivo dela é fazer ela ficar mais justa na panturrilha. E aí, você tem que fechar o zíper. Beleza? Combinado? Calça com zíper na barra, o zíper é sempre fechado. Sempre fechado. E aí, essa daqui, ela tem ainda ali uma listra ali com um refletivo. Achei bem legal. Essa calça, ela vestiu muito bem. E aí, eu coloquei com a camisa preta, com aqueles desenhos meio abstratos que eu falei aqui. Se liga aqui, esse look ficou muito irado. Ainda mais com esse tênis preto aqui também. Ficou... Cara, eu me amarrei demais. De todos os looks que eu mostrei aqui nesse vídeo, o que eu mais gostei foi esse quarto aqui, que foi o último. Eu achei que ficou bem legal. E aí, é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo o zíper fechado. Que é pra você fixar aí na tua cabeça que sempre que tiver um zíper na barra, ele tem que estar fechado. E você comentando o zíper fechado aqui embaixo, eu vou saber que você assistiu até o final. Me deu essa moral. Pra mim é muito importante que vocês assistam o vídeo até o final. Comentem e que curtam o vídeo. Se você não curtiu o vídeo, curte o vídeo pra me dar uma moral. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!